Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Hoje um polinho diferenciado. Sempre que esse meu amigo ele vem aqui me visitar, eu fico meio perprecto com os carros aqui de trás. Aí o pessoal comentou, não é perprecto que fala, acompanha nós é de hoje não rapaz, não é perprecto mesmo. E aí Danielzinho, você tá bem? Mais uma raridade? Mais um projetinho. Não só de modelo, mas de cor né? A cor. Essa cor, esse modelo é difícil de achar. Dá aquele brilho nos olhos, olha que maravilha. Cidadão. Meu, o polinho já é sucesso aqui no canal, toda vez que eu coloco, a galera fala muito bem. E eu sou amante porque é um carro que traz um custo-benefício sensacional. Eu acho que pra você pegar um carrinho hoje com conforto que tem esse carro, meu, são poucos os modelos que estão na faixa de preço dele. E bem montadinho assim, aí fica mais gostoso ainda. Tenho vários amigos que tem polinho e cada vez mais crescem os amantes do poleta, das pecinhas que a gente costuma trocar no carrinho. Na hora que compra já faz aquele checklist, né meu? O carrinho já virou colecionável. Não tem custo-benefício melhor mesmo. Eu sou suspeito pra falar, é o terceiro polo que eu monto e... Bom, agora nós vamos voltar lá, 2019? 2020, né? Será que foi 2020? 2020, o dourado? É? 2020, começo de 2020. Gravei um polinho dourado. Zoinho, zoião, só que ele era mudado. Ele era com a frente do mais novo, com toda a parte externa do mais novo e também interna. Danielzinho montou o polinho dourado e não sai do coração, né? Agora já pegou outro. Eu vejo ele até hoje e quase choro. Aquele projeto foi muito insano, né? Aquele foi. Eu acho que foi o pontapé inicial pra você falar assim, não, caraca, parada que eu gosto de fazer mesmo. Com certeza. Foi muito gratificante fazer aquele carro e cada detalhe foi com todo o cuidado que eu fiz mesmo. Bom, vamos começar a falar as diferenças desse aqui, porque não é um polo 1.6, é isso? Esse é o 2.0, 2.0, ele tem ar digital, ele tem airbag, tem disco nas quatro rodas, tem bastante detalhezinho aí que até os muitos mais novos não tem, né? Os freios são iguais aos do Golf, Sapão? Eu acredito que sim, eu não tenho certeza se é o mesmo tamanho, né? Olha que legal. Talvez seja um pouco maior. Meu, sensacional. Esse modelo aqui tá procuradíssimo. Existem, acho que uns dois ou três tons de azul desse modelo de polo. Pra mim, esse aqui é o mais bonito, cara. É um azul muito, muito forte, muito bonito. Não, é muito legal mesmo. Aí, dessa vez, você não vai trocar, porque até porque o... É um modelo, né? O 2.0. Zói em zóião. Tá cada vez mais difícil de a gente achar. Você não vai trocar a frente desse, né? Não, esse não. Esse aqui eu procurei manter o máximo de originalidade dele. Tanto é que o carro nem tava assim. Tem bastante detalhe que eu tive que arrumar, né? É cuidado, né? A lata do carro tava toda intacta, zera, mas bastante detalhezinho aí. Eu tive que mudar. Entendi. Aqui, o que você usou de suspensão em roda? Aqui tá a suspensão fixa mesmo. É roda da Hyundai Santa Fé, aro 18. Pneu 16535. O poleiro quase não gosta da Zói, hein, viu? A parada do polo é a seguinte. Quando você pega um carrinho aí e vai dar uma volta aí, você fala, pô, meu, que carrinho gostoso. Qual que é a brisa? Não, meu, o carrinho tem ar-condicionado, igual ele falou, só que esse aqui é digital. Direção hidráulica. Vidro elétrico. Essa aqui é eletro-hidráulica. Ela parece uma elétrica dos carros novos, ele é muito mais leve do que a hidráulica. E ele tem airbag, né? Tem airbag. Airbag de fato. Que legal, é top demais. É, você falou que não vai trocar a frente, mas vamos dar uma dica pra quem pensa em trocar a frente. O que que precisa trocar, se você fosse trocar nesse caso aqui? É, acredito ou não, dois anos depois quase do projeto. Muita gente pergunta. Até hoje, gente me procura perguntando. Mas não tem segredo, é trocar tudo mesmo. Não só o para-choque, grade, para-lama, mas até o painel frontal, né? Que é a mini frente, tem que trocar também. Então é, para-lama, capô, para-lama. Aí, por dentro, mini frente, para-choque, grades, milha, farol. Nem as lancas se aproveita, porque o modelo do novo também é diferente. Poxa vida, sério. Troca literalmente tudo. A traseira já fica mais fácil, né? A traseira é mais fácil. Tem gente que faz o quê? Só troca a lanterna. Só troca a lanterna. Tem gente que põe o aero. Aerofólio. Às vezes troca a lanterna. A tampa, né? Que é uma parada que ela tem um... É, mas a tampa traseira é um detalhe que poucos trocam, né? É. A outra, ela faz uma curva bem no meio aqui, ó. A 1007 em diante, ela tem a cozinha. É. O vidro é diferente também. Troca o vidro também. Por isso que a maioria estava não trocando, então... Mas era um detalhe que no outro carro eu troquei, porque me incomodava, né? Então, já troquei tudo logo. Não ficou nada para trás, né? É, você pôs o aero em um black original. A interna também trocou painel tudo, não foi? A interna foi trocado o painel de instrumento também. Verdade. Galera, eu vou... Deixa aí. Tem um vídeo. É um polinho dourado. Tem aí no canal. Muitas visualizações, muitos questionamentos dentro do projeto do polinho dourado. Mas que é legal, né, mano? Foi muito tempo para montar aquele carro, né? Foi. Ah, foi uns quatro anos, né? Desde que eu comprei ele até ficar pronto daquele jeito. Foi uns quatro anos. Eu acho muito legal acompanhar um projeto assim. Nossa, é demais. Quando eu vi a primeira vez esse polo, galera, esse polo, ele era zoinho, zoinho, esse dourado. Você lembra disso? Sim, sim. E ele falou, mano... Foi no seu evento. Foi. No seu evento. Não, a primeira vez foi no meu evento? Foi mesmo. Aí teve uma outra vez que eu troquei ideia com ele. Falei, Daniel, nossa, esse carro é zero. Vamos gravar, né? Aí ele, não, não vamos, não. Falei, que, mano? Não quer gravar não? Então tá bom, né? Aí ele falou assim, não, calma. Você vai ver um bagulho. Aí eu falei, o que que é? Ele falou, mano... Vou trocar a frente do carro. Mas você tá maluco, velho. Muita gente. Mas na hora que vir, o carro pronto, meu. Todo mundo gostou. Eu falei, você tá doido. Sabe por que eu falei que ele era doido? Porque a frente era a zera do carro. Zonho e zonho. Aí o filho da mãe foi lá e trocou e ficou bonito mesmo. Lá, zonho. Ah, bom. Vamos ver a interna? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na interna do Paulino. Tem um lado de lá também? Vou, dá licença. Alarme original também, né? Original. É. Olha lá. Volantão com airbag. Esse símbolo azul original, tá, galera? É, esse volante eu acho lindo. Se eu não me engano, só saiu esse volante no 2.0. É. Exatamente. No Noguil 2.0. Computador de bordo, ele tem. Então é bem completinho, né? Ar digital, ele tem... E vidro elétrico, trava do vidro, trava elétrica, retrovisor elétrico. É o que a gente tava falando do custo-benefício, né? Dá licença. Banco de couro, né? Banco de couro, regulagem de altura. O bichinho é... Sacanagem. Aqui, ó. O ar-condicionado digital. Porta-copo. Porta-copinho. É... Desembaçador. Aí o carro você já sabe, né? Tem tudo. Tem tudo, que é gostosinho demais. Troquei bastante coisinha na interna dele. Isso aqui, ó. Foi trocado. Tava bem judiado. Troquei. É... A manopla do câmbio tava bem zoada. Até o do freio de mão tava faltando um monte de pedaço. Comprei tudo. Troquei. Tapetinho original, ó. Original mesmo. Volkswagen, ó. Legal. Da cor do carpete. Aqui também tava quebrado. Arrumei. Nossa, bastante detalhezinho. É. Até as borrachas do canto de porta que eu troquei tudo. Que é um carro, pelo tempo de uso dele, né? São detalhes que, assim, não tem jeito. É muito difícil você... É. É o que eu tava falando do golzinho bola que eu peguei. Por que que você fala assim, ah, carro 95, tá? Por que que é difícil você achar? Porque é difícil quem pegou um gol bola e deixou parado. Exatamente. Como que o cara vai deixar esse carro parado? O cara não comprou esse carro pra deixar parado. Comprou pra tacar o pau. E aí você achar um negócio desse zero, é muito mais difícil fazer do que você achar um. Exatamente. Né? Top demais. E nesse caso aqui também não é diferente. Top. Danielzeira, vamos mostrar o coração da criança? Vamos lá. Eu vou falar pra você, dá vontade de dar uma estilingada. Olha lá. O que que caiu dentro do meu zóio aqui? Tem um mosquito aqui, olha lá, no meu óculos. É um mosquito? Sai daí o cavalo. Tá meio empurradinho só, né, Dilma? Faz parte. Tá aí o coração da criança, galera. É o mesmo motor do Bora. Pois é. É um EA113, né? Então, e o carro... É levinho. É, moleque, que rico que você vai tomando. Top demais. Aqui, a forração. Ó. Mais um detalhe. O braço pantográfico num carro 2003. Braço pantográfico num carro. Pô, custa vocês pôr um negócio desse hoje em dia nos carros? É, tem 30 reais, né? Pô, já passou 20, 30 anos do carro aí. Vocês não tão pôr nesse negócio aí? Fica só economizando dinheiro, pô? Acho que é uma coisa que, pô, não vai ser, né? Eu tenho coisa que eu acho que, pô, eles cobram tudo no negócio e não... Exatamente. Custa nada, né? Pô, um amortecedorzinho faz total diferença no seu dia a dia. Demais, com certeza. Praticidade, né? Top demais. Daniel Zeira, esse carro tá na ação. Mais um que tá na ação aí também. Galera, essa ação não é minha, é do Daniel, Supreme Cars. Eu já gravei vários carros dele, vários projetos. Parabéns por todos os carros que você já entregou. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade aí de gravar. Sempre. É nóis. Todos os carros, tá tudo no canal aí. A galera até tava me cobrando. Quando vai sair no Castelano, quando vai sair... Vai tomando agora. Tá aí, galera. Deus abençoe a todos vocês. Boa sorte. Quem participar pode ganhar um polinho. Top demais. Difícil de achar. Dois zerão. Completo. Se ganhar, tem que ter um borrachão, né? Que é um dois zero, né, pai? Tem que ter. Tamo junto, gatão. É nóis. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.